Da bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria